Sim, minha primeira acção é de uma banda satisfeita que eu fredito aqui de corte, para sobre a qual, como eu vim da vista, há três anos largo, quando eu tenho um primeiro-ministro que está ganhando, tenho que ofender a gente que não tem política para assinar e por criar simpatia, com um ministro-presidente manipulador do país Aruba, eu vou confirmar para um juiz imparcial. De outra banda, eu sinto-me vergonzante de ter um cidadão de um país com minha estima, sim, tanto, mas eu tenho um primeiro-ministro mentiroso, um primeiro-ministro cobarde, mas agora, em vez de enfrentar o político que eu amo, eu prefiro me lastrear a minha família, mas eu acho que, Deus, o juiz põe um ponto final atrás de essa aqui. E agora, eu tenho um primeiro-ministro que eu tenho um conclave, que todos os conselhos vão ver se mudarem seu estilo, mas o primeiro-ministro que eu não conheço outro estilo, agora eu tenho o momento de atacar o líder de oposição com minha pessoa. E agora, eu vou falar um rato quieto com o caso aqui a começar. Nos tuta quarta, 24 de maio último, dada um gerançon e fracção de maio a começar com a subconferência na de prensa do barrio que a minha nossa riva é a famosa mesa. Que mesa aqui nos trabalha em diferentes lugares para a nossa isla para nos denunciar, certo? Echonam que te quedas escondi? Para nos urgir um plano para actuar e para mostrar que é dolor que te beabou na nossa comunidade. No quadro que dia 24 de maio, nós vamos em caia grande, que camina com a nossa mostra, é desastre que tem caia grande, com a maneira de um sindicalista aponê-te, a maneira de um bom na atira de caia grande. Nosso mostra é dolor, que sai que te ocasiona, etc. E um pouco mais passado, Mike Eymann estava a parar com o seu cru de câmara, como o Binti Câmara, com o seu periodista, com o diferente colega-ministro, pois não é mais ter essa propaganda. É bonita propaganda na nossa mira de algum canal de televisão, toda noite, nós vamos mirar com o bom governo que está trajando, mas o tipo de programa é que está gravando para o site. E não há aprecia que a oposição está oponendo, está criticando o mesmo projeto, que é que está por bagá-lo. Quando o periodista vai me fazer o que você pensa de criticar a oposição, é uma maneira que perde a cabeça, mas é que está claramente o Mike Eymann, dia 24 de maio, que não estava no controle de seu sentimento, nem de sua palavra, nem de sua palavra, nem de sua própria, mas de sua raça de loucura. Ela já está bom para ofender a gente. E está claro, atacando a minha pessoa, mas não tem nada para atacar a minha ribadinha, e me serve atacar um tanto de mim, minha tata, mas é o costume, e um romano de mim. Mas eu tenho que rectificar essa parte, e ela avisa com a minha milhões de mim, e eu vou pedir que em dois, três dias, eu prometo que vai corte, e eu vou rectificar. Eu não tenho que ir com uma maneira de me e agora perde a cabeça, você não está tanto com o louco, que ela diz, que vai rectificar, eu prometo que vai corte, agora está tratando a minha pessoa. Mas então, um dia, outra gente que agora ofendia, disse que isso aqui está basta, e ela começou um caso contra Mike Eiman, e está tratando de expressão que Mike Eiman fez, que o irmão Dimi, que ele tem um contrato de juro com o governo, promete que ele põe e promete piedra de seu edificio, e que, segundo Mike Eiman, essa gara, essa horta placa de governo. Ela faz isso, e isso é feito, e isso é feito, que ela vai corte com ele, e agora não se tem um fredito, de qual corte, ela avisa com o irmão Dimi, e com o irmão Dimi, não vai dar a palavra que ele vai rectificar. De acordo com o irmão Dimi, ela vai defender sua mesa, ela avisa, senhor juez, ou seja, senhora juez, eu não tenho prova, de tudo isso aqui, mas ela diz, que ela vai continuar, porque ela vai fazer, de uma forma satírica, sua palavra, ela vai fazer, ela é satíris, na holandês, e satíris, que ela vai me chamar de gente. Um problema, não é isso, de um país, que ela vai corte, ela vai pedir, o juiz, por favor, eu vou me chamar de gente, de uma pessoa que perde, toda a classe de respeito, para a sua mesma curva. Mas eu, eu estou contente, o juiz, eu ponho um ponto final, na essa aqui, e o juiz, eu vou dizer, eu quero um primeiro ministro, eu vou governar, e vim com o hecho, não palpável, e não vim com mentira. O meu sentimento, na rebecazo, que eu não me aviso, que eu estou contente, de uma banda, eu estou dizendo, que Deus está grande, nossa família, sofre de hope, na mão de Mike Eamon, e na boca de Mike Eamon, você está ofendendo, e agora, nós estamos por mim, que tudo isso é mentira, que Mike Eamon, está um ganhador, que agora, que vai, em vez de um debate político, é preferir, deixar, se custam, de redaço, custam, se vai, papia malo, trai lombi gente, e de não carame, e não te devem, não nada. Mas não é mais, isso acaba, me lamentar, de outra banda, que é que, que eu estou dizendo, sem ele, para sobre, que nós temos um problema, ministro de um país, de uma forma, que não, que está ganhando, de sua vez, vai pedir, por favor, se vai, se vai, se vai, é uma vergüenza, sinceramente, é uma vergüenza, uma grande.